Olá, eu sou a Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vim jogar a plantinha da semana E como estamos no mês das trepadeiras, vamos de trepadeira explosiva, é isso aí, maravilha Eu fiquei sumida esses dias, eu estava tentando fazer uma estratégia boa na arena, mas o deck de ervilhas supera tudo É o melhor que até então eu testei, de várias formas E é isso aí, e bora lá, vamos jogar Trepadeira explosiva é uma plantinha bem legal E está com aloe, então tá bom Trepadeiras são plantas especiais que podem ser plantadas em cima de outras plantas Pode arremessar projéteis de fragmentação, dando um reforço ofensivo Perfeito! Trepadeira explosiva da Bombardeia Menta E ela joga as sementinhas que explodem Não lembro se explode no ar, se explode em seguida, vou dar uma aceleradinha Vamos completar aqui, temos aloe e temos lança-seiva Só planta-feira aqui, tem o imã também, o imã é legal Bom, vou colocar aqui também no lança-seiva O lança-seiva não causa dano Zero dano Porém, ele realmente atrasa os zumbis Ó, então a trepadeira explosiva, ela lança os projéteis, né? E eles explodem ao colidir com os zumbis Obviamente que é essa a intenção, né? E o poder do adubo, no caso do aloe aqui, ele vai receber o poder também Ele joga várias sementinhas explosivas Que acerta a fileira inteira Não é uma planta muito, muito forte Embora nível 5, também não era pra ser tão fraca Mas é um reforço, né? Bom, aproveitar agora, quem não tem ou quiser melhorá-la É a oportunidade Mantenha viva as plantas em perigo Temos aqui a noz-ervilha Tá mais pra um amendoim, mas tá bom Olha, a guilhotina-ervilha Essa é fera Armamenta E a atordalha Vamos dar uma aceleradinha Duas hordas também Vou colocar as trepadeiras Ou o pazero O pazero não é É... Lesado, né? Ele não leva dano Com plantas que atiram diretamente nele Tem que ser plantas em parábola No caso da trepadeira dá certo Mas a noz-ervilha Não dá não Nossa, quanto poder do adubo Peraí Eu vou plantar uma... Olha aqui Vou colocar Armamenta E vou plantar umas trepadeiras sozinhas Que daí eu coloco o poder do adubo Ah, terminou a fase Aí já acabou as baterias Derrote as hordas de zumbi Derrote as hordas de zumbi O cenário está sendo o mesmo O original, né? Que é a casa do Dave Bom, aqui tem uns trilhos, né? Vamos usar os trilhos E eu vou plantar as trepadeiras Sozinhas Três hordas agora Vou acelerar Também atirar no nada Não adianta, né? Tem que pôr a... A vagem pra tirar alguma coisa útil Aí, ó Dois ficam mudando de lugar, né? Aí também aberta a guarda E mais trepadeira explosiva O jogo está acelerado Mas é uma lerdeza, né? Aí vou colocar ali também Nas vagens Já que está sobrando, né? Vou plantar agora nas... Linha de frente Porque senão Não tem ataque Nossa, tem um zumbi? Ah Aqui mandou reclamar Agora chegou um monte Oh, fogareiro Nossa Olha quem chegou, ó A Viscoguete Vou até colocar o poder do adubo nela Ah, não sabia que ia vir a Viscoguete Mais Gelo Apaga o fogo dos zumbis Acho que agora terminou Vou jogar um gelinho nesse aqui Aê Nossa, não terminou ainda não Agora terminou Eu ia colocar as plantinhas Tá bom Ainda derrote as hordas de zumbis Hum, temos zumbis brutos aqui Quatro hordas, ó Ah, veio quadrado do poder Legal Pimenta puta Vamos ver se duas pimentas derrotam o zumbi Olha só, derrotou mesmo Ah, tá Eu não imaginei que ia congelar tudo Vamos colocar pimenta puta aqui pra não congelar Olha ali o burtão montes Só com a pedra jurássico Ah, cadê mais pimenta puta? Senão vai congelar todas as plantas Aê Agora coloca o poder do adubo, ó Mais poder do adubo Legal que também colocou o poder do adubo na batata mina, né? Onde, Ana Jones? Filho da mãe, um zumbi forte Ai, queimando minhas plantas Oh, pimenta puta é fortinha até Faltou alguma? Não, já completei todas Faltou os quadrados do poder Ficou só o robôzão lá em cima Vamos pôr mais um quadrado do poder pra ele Ah, mais um poder do adubo Maravilha! Última fase Essas fases são curtinhas Mas são muito legais Eu gosto muito desse evento Da plantinha E gostaria que ele não parasse de vir Pelo menos dá pra gente saber alguma coisa a mais da plantinha Eu não prestei atenção, né? Como sempre Pra ver se tinha A trepadeira explosiva em nível mais alto Pelo eficiência não Mas ali, agora ela veio, ó Ainda bem que eu lembrei, né? Nível 10 Dá pra gente escolher as plantas Eu achei interessante Pegar plantas da armamento Então eu vou pegar o milho puta Repolho puta Tem o girassol ali, né? O girassol vai uma vida Pra produzir E vou pegar os gêmeos É, vou pegar o junco relâmpago O que mais que a gente tem de catapulta? Tem o touro Então como eu tenho o touro Eu vou colocar um bloqueio ali Porque ele vai vir Pra destruir minhas plantas Vou pegar A nós obstáculo primitivo Vou pegar a batatamina Somente plantas de mundo Exceto a trepadeira, né? Ah, o girassol que tá aqui já são os gêmeos Ah, legal Vamos lá, minha filha Eu preciso de sóis Aê Cinco hordas, ó O jogo deu uma peladinha Bom, vou colocar as trepadeiras Também pra que eu quero Girassol no quadrado do poder, né? Vou colocar um junco relâmpago aqui Pra dar uma forcinha Repolho puta Mais repolho Voltando aqui embaixo Por alguma coisa, né? Pera lá, pera lá Ó Agora eu tenho bastante sóis Ó, de novo E aí vem a outra horda Ah, vou colocar o poder do Dudu na batatamina Mais um pouquinho Nos quadrados do poder Nossa Chegou dois Vou jogar uma manteiguinha Aê Quando eles levam um danuzinho Fica com a manteiguinha na cara Bom, independente de Ser cinco hordas Deu pra controlar somente com as plantas de mundo Vamos resgatar Pacotinhos de semente Cinco Dez E Quinze ou vinte e cinco Vinte Na verdade Poucos pacotes de semente, né? Mas tá bom, né? Tá bom também E é isso aí Bom Espero que vocês tenham gostado do evento da plantinha E ela vem Em seguida na perseguição da pene E é isso aí Por enquanto vou ficando por aqui Quero desejar pra todos vocês Uma feliz Páscoa Né? Hoje é Páscoa Que vocês tenham um dia maravilhoso Que ganhem muitos ovos de chocolate Que como Não, não comam muito chocolate, não Tem que comer Mas não pode exagerar, tá? Passa mal Mas que seja um dia maravilhoso pra vocês E pra toda a família de vocês Tá bom? Então É isso aí Um beijo Uma feliz Páscoa A todos vocês Tchau E até mais